Bom, vamos ver aqui essa máquina Ricoh 3510, 310, 377, 3710, o painel é o mesmo, o navegador é o mesmo, o browser é o mesmo, então você pega o IP dela e joga aqui no navegador, no caso esse IP que eu estou aqui é 188, final 188, você acessa o browser da máquina, padrão como qualquer outra, e aqui a gente vem na parte de network, parte de rede, para fazer a configuração de scanner via e-mail, nessas 4 máquinas, essas Ricoh 3510, 310, 3710, 377 e é o mesmo processo, vem aqui em configurações de rede, SMTP e a gente vai preencher esse espaço aqui, Aqui é o servidor SMTP, do e-mail que a gente vai cadastrar, em algumas situações dessa máquina eu percebi que ela só funciona com e-mail empresarial, aquele e-mail que é domínio privado, não é Ball, Gmail, essas coisas, Eu não sei se em todos os modelos funcionam assim, mas nesse que eu estou aqui de fato, só funcionou com e-mail empresarial, tentei botar o e-mail da Ball, não foi, o da Gmail também não foi, mas aí vocês podem fazer teste aí, tá? Para a gente descobrir o e-mail aqui, o empresarial, a mesma coisa que cadastrar no Outlook, tá? O e-mail é mail.seudomínio.com.br, mas aí pode variar de acordo com o seu domínio, tá? O meu é esse aqui, esse é o meu servidor SMTP, caso não funcione dessa maneira, você bota pelo IP, para descobrir o IP você vem aqui, no executar, abre o CMD aqui e dá um ping lá para o seu domínio, esse aqui é o IP, Ah, então se não funcionar para o escrito lá, você bota o IP aqui que provavelmente vai funcionar, então preencheu aqui em cima, aqui você vai botar a porta, essa porta você descobre com o seu servidor, tá? Com o seu domínio, você liga para eles ou vê a configuração do Outlook lá que você utiliza, no caso a minha aqui é a 587, a maioria delas é essa, mas pode ser que a de vocês alternem, e aqui a gente vai marcar POP e SMTP, não, POP e SMTP não, SMTP, marcou SMTP, ele já vai liberar aqui para a gente preencher essa parte de baixo, username e password, e aqui é o e-mail, tá? No meu caso aqui é esse aqui, mas aí vocês vão preencher o e-mail de vocês aí, tá? Preencheu, aqui vai ser a senha do e-mail, preencher certinho aqui, e aqui você repete o e-mail que você digitou lá em cima, fez isso, marca aqui ok, ele já vai salvar as informações, lembrando que essa máquina de padrão, ela não vem sem administrador, então aqui fica em branco mesmo, caso de vocês tenham a senha registrada, vocês vão ter que digitar a senha aqui, como não tem, tá feita aqui a configuração, a máquina tá pronta para enviar e-mail, para você cadastrar o e-mail é como se fosse pasta, você vem lá em scan destination aqui, já tá marcado e-mail, você vem, aqui você tá vendo que tá sem nenhum, né? Você vem aqui em cima, seleciona o tipo, e-mail, e aqui você bota o nome da pessoa, aqui o e-mail, e aqui o assunto, tá? São esses três campos obrigatórios, nome, e-mail e o assunto, aqui você marca o tipo do documento que você quer, se quer em PDF, TIF, se quer frente e verso, tamanho do papel, resolução, e aperta em aplicar, tá feito, é só ir agora na máquina, em agenda, e ela vai enviar o scanner para o e-mail, o processo é esse, mas só lembrando que, fiz testes aqui com e-mails da BOL, esses e-mails de domínio aberto, e não funcionou, tá? Então, creio que só funcione, ou se de repente com alguma atualização de firma, resolva esse problema, de só funcionar com, com e-mail empresarial, tá? Com domínio empresarial, mas o processo é esse, é o mesmo para as, quatro RICOS, de menor porte, e é isso aí.